Sua mão direita para o céu e diga em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo está santificada e separada esta casa para Deus Uma salva de palmas para eles A CIDADE NO BRASIL Olá queridos, estamos aqui na casa da irmã Filomena fazendo o primeiro culto no ar do ano, tá bom? Não fique de fora, adê Vasco da Gama! Entre visitantes, órgãos e membros nesta família! Amém! Olá queridos, a graça e a paz para todos Estamos aqui no culto no ar, na casa do irmão Flor Isvaldo e da irmã Mayara A DCAD CETA Vasco da Gama Entre visitantes e... Nós vivemos nesta família! Amém! Amém! Tchau, tchau.